Rua João Carreira Miguel. Esse foi o caminho percorrido pelos bandidos até chegarem nesse bar, localizado no bairro Parque Ribeirão, onde cometeram um crime. A vítima estava sentada com amigos no estabelecimento, quando foi surpreendida, por volta das nove e meia da noite de ontem. Igor, e olha só, agora uma manhã após o crime, nós já estamos aqui nessa esquina, nesse bar aqui no Parque Ribeirão. A gente pode notar até bastante cacos de vidros espalhados por todo o chão. A gente tem que considerar também que na noite anterior choveu bastante, mas a gente ainda pode ver aqui, o Antônio Damasio mostra pra gente, a faixa zebrada e aqui tem um pano com bastante sangue. A gente ainda não sabe se é a camiseta talvez dessa vítima ou se foi algum pano usado pra estancar esse sangue. Caminhando um pouco mais aqui, o Antônio Damasio pode me acompanhar, a gente pode ver, mesmo tendo chovido, olha só, as marcas de giz. Aqui a perícia usa esse giz até para sinalizar onde foi encontrada uma cápsula. Agora, as informações é que esse homem foi baleado com pelo menos 20 disparos. Rafael Caetano Soares, de 38 anos, caiu no chão após ser atingido. O resgate do corpo de bombeiros e o grau foram acionados, mas nada pôde ser feito. O óbito foi constatado ainda no local. A perícia prendeu o celular do Rafael, que agora pode ajudar a polícia civil a descobrir os autores desse crime. O caso segue sendo investigado. Com imagens de Antônio Damasio, Túlio Miguel, para o programa do Léo. Amém. Amém.